Música Hoje pegamos a estrada para irmos juntos conhecer o Hotel Fazenda Itaitiba. Lá, diz que tem muita coisa legal para fazer, viu? Como passeio de cavalo, comida tropeira, muita comida gostosa e até mesmo a visita no maior cânion do Brasil. Você acredita? Então vamos lá conhecer. E o local aqui fica a 220 km de Curitiba e mais ou menos 240 km de Londrina. No meio termo entre os dois, assim. E antes de começarmos o dia, tomamos um super café da manhã do Hotel Fazenda. Com relação ao café da manhã, o que a gente achou bem interessante é que tem vários itens que são feitos aqui mesmo. São todos caseiros. E sem dúvida, assim, o dia está bem bonito e acordar o som desses pássaros, assim, dá uma revigorada, viu? Mas se eu puder te dar uma dica aqui, se você for fazer o passeio a cavalo com café tropeiro, só tome nesse momento uma xícara de café, viu? Você já vai entender o porquê disso. E atrás dele tem escrito algumas orientações para o condutor. Então fala aqui, monte sempre do lado esquerdo do cavalo, evite jogar objetos para quem estiver montado no cavalo e coloque sempre a ponta do sapato no estribo. O cavalo é seu amigo. Ele gosta de ser tratado com carinho e respeito. Tem várias coisas. Mas agora a gente vai pegar na prática. Vamos lá ver. Então a primeira atividade do dia é uma experiência como um verdadeiro tropeiro. Começa com uma cavalgada até o famoso café tropeiro. Dirceu é o nosso guia de hoje, nesse belo dia aqui em Itaitiba. E esse é o Garça. Prazer, Garça. E pelo caminho todo, você vai apreciando a mata e também a companhia do senhor Dirceu. Ele vai contando um pouco sobre o hotel fazenda, sobre morar numa fazenda, sobre o café tropeiro. E falando em café, lembre bem de segurar corretamente o cavalo, viu? O senhor Dirceu ensina e eu aparentemente não entendi. Se você não segurar direitinho, o cavalo vai dar uma paradinha pra comida. agora a gente vai conhecer como é feito o verdadeiro café tropeiro. Ali já tem a água, aí coloca o pó do café ali. Isso. E aí botar um tição de fogo lá? Esperar um pouco. Tá, mas como é que funciona isso daí? Ele pega essa brasa aí, pelando e coloca dentro da chaleira do café. Esse processo faz com que o pó que tá lá no topo sofre uma reação química e vá pro fundo da chaleira. E assim deixa o café lisinho, lisinho pra beber. Sem nenhum resquício da borra do café ou da brasa. Porque, né? Os tropeiros não tinham filtro de papel pra coar o café. Então tem essa técnica aí que faz o mesmo efeito. O café fica liso do mesmo jeito. E esse é o motivo de você não tomar um café tão reforçado lá na fazenda. Porque aí você vai ter bolo, tem pão, tem até um ovo mexido delicioso e o café do Anderson que era muito bom, viu? E aí, Will, o que você achou? Achei uma experiência interessante e a questão é que aqui eles têm 15 cavalos. Então, o cavalo, eles fazem tipo um rodízio dele. Então, assim, eles chegam... Eles não... Não usam toda hora. Eles fazem um rodízio entre os cavalos. Então, os cavalos acabam descansando ali se alimentando e tal. Então, eu achei que isso é interessante também daqui. É, acabou a parte do passeio. Mas agora a gente vai almoçar porque eu já estou com fome e a gente tem muita coisa pra fazer de tarde, viu? Muita coisa mesmo. Mas Angela, me conta. Como é fazer tanta comida assim e tão bem? Ah, em primeiro lugar, o amor, né? E dê a receita, né? Porque aqui a gente usa tudo natural. O meu tempero é cebola, alho, cheiro verde, nada de caldo, nada de coisa. A única coisa industrializada é só a pimenta mesmo. A pimenta é aquela breza, a pimenta do reino, né? Ai, mulher, mas que comida deliciosa. Que bom. Bom, depois desse almoço delícia, então, a gente achou aqui umas redes e como a gente ainda tem uma atividade à tarde, a gente vai dar uma descansada aqui antes de partir pra próxima aventura. E agora sim, nós vamos fazer o passeio até o cânion. Nesse, a gente vai de vãzinha, viu? E o legal é que você vai num caminho longo, passando por entre fazendas aí na lateral e aí ele vai te contando o que é cada plantação e você também vê muitos, muitos animais, principalmente vacas e bois. Então, é um passeio muito interessante. Nós chamamos de condomínio das sombras. Cheio de cascavel no meio. Cheio de cascavel. Bom, então vocês viram aí que beleza que é esse cânion, né? Anderson, como é que ele é assim? Esse é o sexto maior cânion do mundo em extensão. São 32 quilômetros de extensão e aqui nós estamos na frente do cânion Gortelar. Aqui já é o ponto final do cânion já. O ponto mais alto também é. Estamos a 1.140 metros de altitude. Caramba! Bem alto. Bem alto. E desse ponto, desse mirante que a gente está também, dá pra ver uma cachoeira ali na frente e vocês viram ali o riozinho passando ali embaixo. Eu achava que o cânion ele era simplesmente fabricado, vamos dizer assim, pelo rio que passa ali e que ao longo dos anos ele vai erodindo ali as bordas, né? E vai formando esse vão, né? Que é o cânion em si. Mas a gente estava aqui conversando, Anderson tem uma outra teoria que diz que tudo começou com movimento de placas tectônicas e aí eles fizeram esse defeito, né? Na rocha e por ali passou o rio que continua ali o trabalho e forma o cânion do jeito que ele está. E se você tiver pique e um pouquinho de coragem aí de entrar numa água gelada dá pra entrar nas cachoeiras e aproveitar um pouquinho. E se você tiver pique de entrar numa água gelada e aproveitar um pouquinho. As crianças aproveitaram aqui. Ah, e leve repelente, viu? Você vai realmente precisar. E aproveite pra pegar a frutinha no pé. Tudo sem agrotóxico e deliciosamente saborosa. Valeu muito a pena a busca. Tem cheiro de... pouco de cheiro de goiaba. Sério? Cheiro. É mesmo. Mas bem, nós tínhamos mais coisa pra lá frente pra ver. Não dava pra ficar só aí no pomar. E agora a gente está aqui com o Anderson e ele vai levar... E eles têm aqui o próprio alambique que a gente vai conhecer agora. E por que que tem mais escuro e mais claro? É por causa da fruta? A fruta. A fruta, exatamente. A floração, ela varia conforme a fruta. Achei curioso que esse do cipó aqui, porque por mais que a gente ache que é tipo, ah, é madeira. Meu Deus, não vai ter cor de madeira. Não, até que ele é clarinho, né? Sim, sim. A gente tem cipó de maripuama, tem cipó de milome e cipó de genciano também. E esse é o limão... Rosa. Limão rosa. É aquele limão... O famoso limão caipira. Caipira, é. Ele tem cheio de sementinha, ele tem aquela casquinha assim, mas ele é mais perfumado. Ah. Uhum. Esse aqui, ele é bem mais ácido, porque a própria característica é do limão. Mas esse aqui é interessante, porque ele preserva bem a fruta, esse daqui eu achei. E já de volta aqui no nosso apartamento, aqui no Calozinho da Lareira agora. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa sugestão de passeio. E a gente te espera no próximo vídeo, viu? Um beijão. Tchau. 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 Tchau.